Música Alô galera, aqui é o Arnaldinho, capitão da equipe de basquete do Botafogo. Venho aqui convocar vocês torcedores para domingo, dia 26, às 10h30 da manhã. E terça-feira, dia 28, às 7h30, contra a equipe de Blumenau. Esses dois jogos em casa, e a nossa equipe gostaria muito da presença de vocês, o apoio da torcida do Botafogo nesse momento e nessa trajetória rumo ao NBG. Como torcedores do Botafogo, aqui Jamal Smith. Quero convocar todos os torcedores do Botafogo para os nossos próximos jogos em casa. Música